Melão e José Calado Rumores Relação Destruíram a Vida Aos 48 anos de idade, Melão, o cantor dos Excesso, banda que está de regresso aos concertos 25 anos depois da fundação, confessou, no programa Alta Definição e Comercial Chazero, que os rumores no ano 2000 de uma relação homossexual com o antigo futebolista Calado. Na altura Capitão do SL Benfica lhe estragaram a vida. Nesse ano tinha 250 mil euros em concertos agendados. Foram todos cancelados, todos. Condicionou a minha vida por 20 anos, fora o que és gozado na rua, cheguei a ter de pedir dinheiro emprestado. Virgo lá e ir para a cama sem comer, mas para a minha filha Yasmin nunca faltou nada. Mas há coisas que é impossível como quando não podes dar o iogurte inteiro porque senão mais logo não vai haver, revelou um cantor.